Então pessoal, está começando mais um vídeo. Pessoal, eu quero estar mostrando algo para vocês é sobre essa aliança aqui. Essa aliança, pessoal, ela é de moeda, olha só. Ela é toda de moeda, só que ela, pessoal, está com uma cor muito esquisitinha, olha só para vocês verem. Está bem assim, uma cor feinha, na verdade, né? E eu queria que ela ficasse com uma cor bonitinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar um bom brilho nela, olha só como é que ela está feia, feia mesmo, não está brilhosa. Vou estar tirando ela aqui e mostrando para vocês. Olha só, pessoal, a cor dessa aliança. Olha só. E olha só para vocês verem a cor que ela está, ó. Está horrível, né? Falar bem a verdade, está muito feinha. Mas agora eu vou passar um bom brilho nela, por ela ser de moeda, eu posso fazer isso. Então eu vou passar um bom brilho para ver se ela fica mais bonitinha, sem contar que mancha até o dedo da gente, ó. Olha só. E eu vou passar um bom brilho e vou estar mostrando para vocês o resultado dessa aliança. Quando eu passar o bom brilho. Olha, está toda arranhada. Olha. Meu Deus, ela está bem... Quem tem aliança aí de moeda, pessoal? Olha só, a minha é de moeda. Eu vou passar bom brilho nela agora. Olha só, pessoal, eu quero um pedaço de bom brilho. E eu vou passar nela toda. Vocês vão ver o antes e o depois dela, olha só. Olha só. Dependendo, pessoal, até o que a gente mexe, elas ficam assim desse jeito, essa cor feia. Somente detergente. Gente, se você lava a louça com detergente, essa aliança fica embaçada. Muito embaçada. Olha só. Olha só. Como eu falei para vocês, ainda não tem força nesse dedo, pessoal. Olha que foi quebrado. Olha só. Não tem força ainda. Mas eu acho que vai ficar bonitinha. Olha só, já deu uma diferencinha, ó. Está vendo? Já está até brilhando, ó. Olha só. Então, você que tem aí sua aliança de moeda, é só passar bom brilho. Ah, Cris, vai estragar a aliança, vai ranhar. A ranhada já fica, pessoal. Essas alianças de moeda, elas ranham muito fácil. Muito fácil. Às vezes o bom brilho vem com certo essas... Esses ranhados. Olha, você vê o meu dedo, como é que está escuro, ó. Está vendo? Está vendo? Olha. Eu gosto de limpar até por dentro dela. Até por dentro dela eu gosto de limpar. Não gosto de deixar ela... Eu não passo bom brilho só por fora. Eu passo por dentro também. Olha só. Meu Deus, olha. Olha só. Eu sempre fazia isso, pessoal. Passava bom brilho. Às vezes é que eu esqueço. Correria é grande? Correria é grande? Não dá nem tempo. Tem gente que passa é pasta, essas coisas, sabe ou não? Só passa só bom brilho. Eu passo só bom brilho e já resolve o meu problema. Olha só. Olha só. Eu vou passar. Passar mais um pouquinho. Até sem força. Até sem força no dedo. Passar bem passadinho. Olha só. Vou passar em volta da aliança toda. Passar a aliança toda, ó. Foi força. Aranhada não tem jeito, que ela arranha mesmo. Tá bom, pessoal, né? Vou passar pra vocês. Olha só que só que não fica. Olha. Olha a diferença, ó. Chega brilha, ó. Chega brilha. Nem passa aquela aliança que eu tava com ela. Chega, tava chojando aqui meu dedo, ó. Nós que não temos condição de comprar aliança de ouro, nós usamos é de moeda mesmo. Mas ela é linda. Então, pessoal, tá aqui, ó. Aliança de moeda. Você vê, ó. Passei o bombril nela toda. Olha só como é que ficou linda, pessoal. Brilhando, ó. Olha só. Já tá brilhando por dentro, por fora. Limpei tudo, ó. Passei o bombril nela toda. Aranhada já fica, pessoal. Isso aqui, você de moeda arranha mesmo, ó. Mas ela tá brilhando. Brilhando mesmo, ó. Olha só. Tá parecendo até de ouro, mas não é de ouro não, viu? Deixa eu colocar ela aqui no dedo, peraí. Vamos ver se você colocou ela aqui no dedo, peraí. Olha, já tá brilhando, ó. Olha só, pessoal. Que linda. Olha. Que linda que ficou, olha. Maravilhosa. Então, você que tem sua aliancinha de moeda, só passar bombril que resolve. E ela fica assim, brilhando. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixe seu joinha, compartilhe e comente pra fortalecer este canal. E você que não é inscrito, se inscreva no canal para estar aí fazendo parte do cantinho da Cris Netos. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho